Olá, o evento vai acontecer dia 21 de julho, sábado, aqui na Praça das Gaitas Ehring. Dá só uma olhada que bonito esse espaço, tem até brinquedo ali para a criançada aproveitar. Eu vou conversar agora aqui com o Diego, o organizador, que vai falar um pouquinho mais dessa edição do Movimento Arte e Cultura. Uma boa tarde. Boa tarde. Isso, a gente está chegando na quarta edição do Movimento, né, esse projeto que começou ali em março, né, na parceria da Microponto com a RIC e agora a gente chega aqui na Itopava Seca, ocupando uma praça bem ampla, né, bem espaçosa e com uma programação aí cheia durante o dia todo. Pois é, os feirantes podem se inscrever ainda para essa edição? Sim, feirantes, artesãos, né, que queiram participar não só do Movimento do dia 21 de julho, mas das próximas edições também, podem acessar a página da Microponto Produções no Facebook, que lá vai ter o link de inscrição e para o dia 21 nós ainda temos vagas e até segunda-feira, às 18 horas essas inscrições estarão disponíveis para quem quiser participar no sábado, dia 21, aqui com a gente. E a comunidade já pode se preparar porque vão ser várias atrações. Sim, a gente vai ter atividade para todas as idades, né, durante o dia todo, no dia 21, das 9 da manhã e 5 da tarde. Então a gente tem desde apresentações musicais até serviços para a comunidade, como o Procon Móvel, a gente vai ter a pista do Ceterb aqui também, ensinando as crianças um pouco mais sobre trânsito, a gente vai ter lançamento de livro, roda de poesia, apresentações de dança, então assim, é um dia de lazer e cultura para toda a comunidade com acesso gratuito. Tá certo então, muito obrigada pela entrevista, portanto essa edição que já passou pelos bairros Garcia, Tribés, Velha, agora vai ser aqui no bairro Itopava Seca, está toda a comunidade convidada, vão ser várias atrações no dia 21 de julho, no próximo sábado, e a gente espera vocês. Eu volto com você aí no estúdio.